Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro já retornou à Brasília depois de passar dois dias em Nova York. Preservação do meio ambiente, abertura econômica e democracia foram alguns dos temas incluídos no discurso que fez na abertura da Assembleia Geral da ONU. Um novo Brasil, um país sem parcerias ideológicas que busca alavancar a economia reduzindo burocracias e com foco na abertura econômica para gerar mais empregos. Esse foi o país apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao abrir o discurso na Assembleia Geral da ONU. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Bolsonaro também criticou a corrupção e a irresponsabilidade fiscal praticadas por governos anteriores, além do apoio que era dado a ditaduras na América Latina. Em seu discurso, destacou a pobreza que levou milhares de venezuelanos a deixarem o país. Muitos deles estão vindo para o Brasil e recebidos dentro da Operação Acolhida, que os ajuda a recomeçar. Boa parte do discurso do presidente foi dedicada a falar sobre preservação ambiental e combate a queimadas, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que, enquanto outros países utilizam mais da metade do território para produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, 61% do território nacional são preservados. O país está aberto a parcerias, desde que respeitada a soberania nacional. O presidente citou a presença da Índia, Izani Kalapalo, da etnia Terru Rungo, que vive no Parque do Xingu. Jair Bolsonaro leu uma carta de representantes de comunidades indígenas brasileiras que reivindicam um novo olhar de lideranças mundiais. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza, em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. Outro tema destacado pelo presidente no discurso foi a redução da criminalidade, de 20% nos números de homicídios e crimes violentos, já nos primeiros seis meses de governo. Segundo ele, com a redução da violência, o país se torna ainda mais receptivo a todos que quiserem conhecer nossas belezas naturais. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho